E salve salve tibianos, sejam bem vindos a mais um Cateroide Responde, finalmente voltamos e você vai perguntar E aí, resolveu o problema do HD? Ha ha, pode sua conta E nesse Cateroide Responde vamos falar sobre 3 vídeos Um deles é óbvio que é o problema que o HD teve O outro é o rolê Cateroide E também não poderia deixar de falar sobre a minha brilhante atuação na arte do PVP no vídeo Highlight Que eu jogo pra caralho, irmão Toma no cu, porra E pra começar vamos falar sobre os problemas do HD Solta a pergunta Gustavo Soares, força aí cara Muitos não jogam tibia, mas ainda veram os vídeos do canal Valeu Gustavo, e realmente eu fico um pouco preocupado com isso que você falou Porque cada vez mais tá crescendo o pessoal que acompanha o Cateroide e que não joga tibia mais Daqui a pouco eu não sei mais o que eu vou fazer pra eles Gravar jogadas antigas, talvez, não sei, não dá ideia, véi Void Isso aí foi um sinal, Cateroide Chega de tibia, bora pro Tree of Saver Que já tem uma comunidade bem superior ao do tibia Chega de jogo sem suporte caça-níqueis Bora lá Ô Void Tentando entender o que você escreveu Não sei se você esqueceu de alguns pontos, mas Como que é o finalzinho mesmo, produção? Chega de jogo sem suporte caça-níqueis Bora lá Chega de jogo sem suporte caça-níqueis Você tá querendo dizer que a CIP não tá dando suporte pros caça-níqueis Ou você esqueceu algumas vírgulas aí? Tem que ler nas entrelinhas que o cara fala, né, véi Eu joguei Tree of Saver Eu sempre falei, continuo falando que o gráfico daquilo ali Eu não sei, eu acho muito estranho você entrar num quarto e encontrar um cara como eu Com um metro e oitenta e sete barbudo gordo jogando aquilo lá Mata a gente Mata a cebolinha Olha, apareceu o pepino Mata o pepino Mata o pepino Eu ia achar muito da hora entrar no quarto e ver minha mina jogando aquilo lá Mas eu joguei Matei umas alfaces Mas dá uma passada lá no Twitch TV do Cateroide que você vai ver que eu joguei Bora Coca BR Da hora do Cateroide é que ele fazendo vídeos de tíbia consegue pegar um número de visualizações maior que o número de plays online no tíbia hoje Guilherme Reiner das Chagas Entrei pra procurar vídeo novo e vejo o gordinho saliente sem camisa numa tremedeira que parecia estar gravando no Japão com uma TechPix Estamos no aguardo de novos vídeos E obrigado pela preocupação de nos avisar Tu é foda, brother Sanozuki Nossa, perder 2TB de pornô 4K é complicado mesmo Mas estamos com você Pra isso não tem problema A gente faz mais Amor, chega aí Oi E agora a gente vai responder os comentários que fizeram no vídeo Rolê Cateroide O último, manda Rodrigo M Gamer E aí, cara, beleza? Essa parada de não postar vídeo de Oti tá errado, cara Ainda mais agora com o fim do TibiaCast e tal Tem OtiServe que é mais estável que os servidores da CIP É tíbia Tá valendo o rolê, mano O ar louca Combo da SD É nóis Faz um programa aí só de Oti Com Aswar, etc Abraço Tem servidor de OtiServe que é mais estável do que o da CipSoft Concordo Tem servidor de OtiServe que tem mais players do que server do Tibia por aí Concordo Só que você também esqueceu de falar que tem um monte de OtiServe por aí que hackeia os outros Em algum momento alguém já foi hackeado de jogar em Tenebra, em Helera Não joga em Helera Se você entrar lá, você vai ser hackeado O problema de eu fazer vídeo de OtiServe é exatamente esse Tem OtiServe que não tá só querendo visar o Loo ou visar os players Ou tentando levar pra vocês uma diversão de um servidor bom E sim, te fuder Aí o lindo Cateroide aqui fala pra você Joga lá aquele servidor lá O papel server Joga no papel server lá e você vai jogar Aí amanhã você é hackeado O gordo Lazaren do Cateroide se fuder, mano Então é preciso tomar cuidado com isso Não dá pra eu anunciar nem colocar jogada de qualquer coisa por aí Sem contar que OtiServe é OtiServe Qualquer um de um dia pro outro pode ser level 1000 Qual é a credibilidade de uma jogada dessa? Arthur Rosito Essa camiseta sua não tem onde comprar Muito louca, Júlio, vem pra BGS Porra de vírgula, cadê? No momento não tem onde comprar não, véi Mas daqui a pouco vai ter a loja Cateroide, viu? Fica a dica XX e o resto você lê na tela aí Cateroide desesperado pelo fim do tíbia E de não ter chego ao 100k de inscrito Desesperado pelo fim do tíbia E de não ter chego ao 100k de inscrito Em nenhum momento eu fiquei desesperado pelo fim do tíbia Pelo contrário, se tem uma coisa que me alegra e muito É o fim do tíbia Se acabar o tíbia, eu vou ficar tão feliz Não pelo fim do tíbia Mas pela Cipsoft ter se fudido, tá ligado? É aquela parada Você gosta do tíbia, mas não gosta da Cip Você come o Big Mac, mas não gosta do McDonald's Sacou? Então é essa a parada Agora, eu não ter chego ao 100k de inscrito Não tô pela quantidade, assim, pela qualidade, irmão Sacou? Fernando Cruz Cateroide seria um menino berremu? Quer ver meu cu gostoso? Oi, amor Oi? Agora vamos falar sobre o meu excelente PVP no tíbia Vai! Leonardo Matos É depois de ter feito vários programas tibianos Ver vários cast E você ainda não sabe jogar nada É, né? É O cara começa falando com um é Desde quando ver TibiaCast e fazer diversos programas tibianos te dá habilidade O seu tapado, hein? E só pra constar pra vocês também O meu PVP parou lá no 8.6 Dali pra frente eu me dediquei ao canal Agora, eu ser pró no jogo Manjar jogar pra caralho tíbia E ainda ter um canal com 80k de inscritos Eu teria que ter o cu de ouro, velho Porque fazer tudo isso, ser pró em tudo Só eu quero ser o bom na parada, né? Melhor PVP Cateroide Melhor canal Cateroide Top level Cateroide Tudo eu Porra Você sabe jogar? Parabéns pra você Cria um canal de tibia e passa eu Marcelo Garbiere Por que o mouse não para de tremer? Ô, Marcelo Tá vendo esses botãozinhos do lado do mouse aqui, ó? Tem 12 botões aqui, né? Um eu uso pra atacar Dois cura com o pote Ou três cura com a vida Então eu jogo aqui, irmão, ó Apertando com o dedão É normal o mouse se mexer Não tô tremendo de frio Nem tremendo nas bases, não Usa um mouse desse E aperta todos os botões durante o jogo Filma a tela Se o seu mouse não tremer Eu mando uma foto do meu cu roxo pra você Angel Weapon Teste server? O que é testado? Nada Quer leite? Normalmente em teste server É testado aquilo que já vai pro jogo funcionando Por exemplo Quando fizeram a arena Acertaram Todos os mecanismos Tudo que precisava fazer pra funcionar No teste server Por isso existe o teste server Pra testar as coisas antes de ir pro global Então, testa sim Só que depois de todos os testes Eles sempre fazem isso Libera o pvp Aí a galera vai Se mata Porra toda Aí não precisa testar mais nada Entendeu? Só vai matando mesmo Cruzeirense apaixonado Porra júnior O noite de fudel Hein? Quem é júnior? Matheus Machado Em teste server morrer não perde level não? Fala Matheus Perde sim Perde level normal igual em qualquer pvp Só que qualquer player ali É level mais de 260 Porque em teste server Tem um NPC que te dá dinheiro e level Só que tem um limite Pra você catar essa experiência Fica ligado hein mano E antes de ir embora Eu vou falar com você Uma parada bem séria e rápida Você que tá querendo mandar algum objeto Pra caixa postal do Cateroide Preste atenção Olha na tela Como que tá o endereço daqui Caixa postal e o número O CEP Sorocaba São Paulo E o nome se pode colocar Julho ou Cateroide Tanto faz O que tá acontecendo é que eu fui na caixa postal verificar na gavetinha Se você não viu como funciona ainda Acessa o primeiro vídeo do rolecateroide que mostra como que é a gavetinha Lá dentro fica um papelzinho mostrando se eu tenho alguma coisa ou não E o que aconteceu é que não estavam colocando papelzinho pra mim lá Então você de Pinhais, Paraná Que me mandou uma parada Esse objeto voltou pra você Ou já tá na sua casa Ou já tá na agência perto da sua casa aí Verifique isso Entre em contato comigo Vamos ver se é o mesmo código de rastreio Porque eu peguei lá E a gente se fala Manda um e-mail pra mim Então pra você que quer mandar alguma coisa É só seguir certinho essa caixa postal Mande carta Mande Mande Manda Carta não vai ter esse problema Carta vai chegar lá Vai ficar lá Aí nós pega lá que é sucesso Apesar de que agora eu vou ter que ir lá todo mês né Então é isso A gente vai ficando por aqui E sim, recuperei pelo menos um HD O HD de 2TB eu recuperei O de 1TB que tinha entrevista com o MC Tibiano E umas outras paradas importantes aí Acabei perdendo Mas não tem problema O mais importante está lá Que é o sons e os projetos do programa Tibiano Cotocópio O caralho é 4 Fechou? Então eu conto com vocês nessa caminhada Um forte abraço pra quem fica E um forte vai Pra quem vai Falou Falou